We're a thousand miles from comfort, we have traveled to land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Hello people, hello ouvintes da rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, 95,95,7 FM, eu esqueci o 7. Ok, então vamos lá gente, hoje eu vou falar, eu sou a teacher Sônia Nóbrega, terapeuta energética, vibracional e espiritual e hoje eu vou falar sobre, vou fazer uma pergunta para você, você está usando o seu poder de iluminação ou está desperdiçando a sua força? Nossa, também estou aqui pelo Youtube, também na live da rádio e também aqui na minha live do Facebook e tentando aqui entrar agora, transmitir ao vivo também pelo Youtube, ok? Vamos lá gente, então a gente vai falar aí, esse mês começa o ano astrológico, o ano astrológico começa nesse mês em março, a partir agora do meio do mês, dia 20 de março e o que você tem feito aí para mudar a sua energia, a gente vai falar sobre energia, a gente vai falar sobre poder versus força, né? Estou digitando aqui na poder versus força e saber se você está usando corretamente o seu poder de iluminação ou se você está despendendo muito a sua força. Então a gente está, vamos lá, vamos entender como é que funciona a tabela do doutor David Hawkins, que mapeia, ele criou já há muitos anos, ele criou uma tabela, uma escala, né? Do nível de consciência para descobrir o quanto você vibra em hertz, né? Isso é muito importante. Então o poder aqui nessa tabela, ele significa vibrar energias positivas, energias que expandem, né? Expandindo, iluminando, como a neutralidade, por exemplo, a imparcialidade da mente, disposição, aceitação, o amor, a alegria, a paz, a iluminação, até a consciência plena, né? Até a gente chegar nessa consciência plena. E o resto, e a parte de baixo, né? Essa seria para cima, né? Essa elevação, o poder, o poder de iluminação. E a força na tabela de Hawkins significa energia negativa ou de contração, que seria vergonha, culpa, inércia, pesar, dor, sofrimento, né? Mágoa, medo, vício, vontade egocêntrica, raiva, orgulho. Então, ele tem um livro, né? Esse doutor Hawkins, e ele nesse livro, nesse método dessa escala que ele colocou, ele mede, assim, também o nível crítico de consciência, que é 200 hertz, né? Que fica no meio da tabela, né? A vergonha, por exemplo, ela é só 20 hertz, ela vibra só em 20 hertz. Então, por que eu tô falando isso? Porque um indivíduo que vive e vibra na energia de otimismo e da disposição de não julgar os outros, está num nível de 300, né? De 300 nessa tabela de consciência. Isso contrabalanceia a negatividade de 90 mil pessoas que estão vibrando em níveis mais baixos de força, né? Então, aquela pessoa que, por exemplo, pra fazer qualquer coisa, a pessoa na cabeça, ela quer ficar próspera, ela quer mudar a vida, ela quer ter um relacionamento afetivo legal, né? Quer ter mais grana, e aí ela faz um esforço, como ela tá vibrando energias nessa tabela mais baixa, você, não sei se você já reparou, você faz um esforço, assim, muito grande, pra poder ter essa prosperidade, pra poder ter esse relacionamento. Então, você dispende a energia se forçando, porque tem muita energia negativa, você vibra nessa energia negativa. Então, é assim, você tem momentos de alegria, paz e amor, e depois tem momentos de medo, dor e sofrimento. Então, sobe e desce na tabela, sobe e desce, aí você fica, a sua medida de nível de consciência fica ali em 200 hertz, né? Então, isso é interessante você descobrir o quanto você tá vibrando, por que que você tá levando. Então, eu vou dar um exemplo aqui de energia, da energia em hertz. Por exemplo, a vergonha, como eu já havia falado, são 20 hertz, a culpa é 30 hertz só, né? A inércia, né? Que a pessoa fica parada, inerte, são 50 hertz. Pesar, dor, sofrimento, mágoa, 75. Medo, tá vibrando em 100 hertz. Vício, né? A vontade egocêntrica, desejo de vício, assim, 125 hertz. E vai subindo aí, raiva, 150 e orgulho, 175. Que aí tá no meio da tabela. Então, essas energias, você faz uma vibração, por exemplo, você quer se colocar, por exemplo, vai fazer lá o curso de mente próspera na mente quântica, né? Aí, a gente tem que limpar essas energias. Por que que você tá vibrando nessas energias? Pra poder, porque essas energias são contraídas. Então, você manda uma energia pro universo, o seu padrão de energia, a sua frequência tá nesse, né? Baixa, né? E você manda essa energia e isso volta pra você. Não que você não tenha amor, mas você tá vibrando, vibra uma coisa positiva e uma negativa. Uma positiva e uma negativa. E fica subindo e descendo. Fica subindo e descendo. Então, olha lá, você vibra amor por um lado, mas também tem dor, sofrimento por outro lado. Então, o seu nível fica a nível crítico. Fica no meio da tabela. E isso atrapalha você em todas as áreas da sua vida. E você emite essa energia pro universo. Essa energia volta pra você. E aí, você se sente patinando. Já viu aquelas pessoas que falam, ah, eu não saio do lugar, né? Vai, parece que agora vai, depois não vai, né? Fica indo e voltando. Não tá feliz. Não consegue materializar seus sonhos. Então, você precisa fazer essa medição, né? Então, no nosso próximo workshop de meditação alto astral, nós vamos usar a tabela de Hawkins pra medir o seu nível de consciência. E também vou usar a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel pra fazer essa medição. pra ver quais energias que a pessoa precisa transmutar, né? Usando a geometria sagrada, né? O fogo divino, a energia sagrada, pra transmutar toda essa energia que te impede de ser feliz, te impede de materializar os seus sonhos. Eu tô aqui também com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Eu tô aqui com ela. Se você quiser ligar pra rádio, que é ao vivo, e fazer aí uma pergunta, né? Você, vou dar um oizinho aqui pro pessoal do Facebook, tá acenando. Um beijo pra você. Se quiser fazer pergunta, pode mandar aqui no meu Facebook, Sônia Nóbrega. Tá? Então, eu tô aqui com a mesa. Se você quiser perguntar qualquer coisa sobre frequência, ressonância, sobre energias externas e energias internas, eu posso perguntar aqui na mesa. Então, já tem uma pessoa? Então, vamos lá. Alô? 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 Oi, qual é o seu nome? É Maria. Oi, Maria, tudo bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Você fala de onde você tá falando? É de São Paulo mesmo? É de Jundiaí. Ah, é de Jundiaí. Prazer. Um beijo pro pessoal de Jundiaí. Tá jóia. Então, vamos lá. Qual que é a sua questão? O que você gostaria que eu perguntasse aqui na mesa pra você? Então, eu acho que a minha frequência tá péssima, viu? Porque eu sou uma pessoa triste, não consigo, sabe, realizar meus sonhos. Eu penso em fazer uma coisa, mas parece que ao mesmo tempo não tenho ação. Certo. Não sei mais o que eu faço. Eu vou perguntar, então, aqui na mesa se são energias internas ou externas e ver como que eu te oriento. Tá bom, Maria? Tá bom. É Maria do quê? Só pra ficar mais claro? É Maria Benedita Enerice. Maria Benedita? E Enerice. Ok. Então tá jóia. Só um minutinho, então, Maria? Tá bom. Vou só dar uma olhadinha aqui. Tá bom. Então, Maria, eu já vi aqui o seguinte. Maria, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, tem umas três coisas, né? Não tem, assim, não tem energias externas, assim como magia negra, né? Obsessora, não cheguei a ver isso, né? O que eu vi, assim, são um condicionamento, né? Alguém da sua família já faz isso e você tá condicionada a fazer esse padrão de frequência baixa, né? Então tem uma ligação com a... Normalmente o pai, a mãe, os avós, né? A gente imita padrões, né? Então tem esse condicionamento. Tem também que resgatar as suas partes da alma, que no caso que você foi deixando, às vezes a gente vai vivendo e com as situações desagradáveis a gente vai deixando nossas partes por aí, sabe? Então precisa fazer esse resgate das partes da alma e aí na mesa também dá pra saber, dá pra ver se é de vidas passadas, dá pra saber, mas o que eu tô vendo é dessa vida mesmo, tá? Então esse padrão, assim, dessa frequência baixa é um padrão que você se acostumou a ter, né? E aí precisa quebrar esse costume, esse condicionamento e resgatar a sua força, a sua força de nascença, a sua vida, né? A sua alegria, entendeu? Então dá pra fazer isso com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel, tá bom? Tá. Tá jóia, Maria? Então tá jóia. Eu vou falar meu telefone no ar, aí se você quiser você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Ah, tá bom então. Tá jóia, então. Um beijo pra você. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Então tá jóia. Então, você que quiser entrar em contato comigo pra receber o atendimento com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel, o meu WhatsApp é São Paulo 11 992 38 7731. Mandar ali um beijinho pro Anderson Camargo, que tá mandando coraçõezinhos aqui no Facebook. Então vamos lá, pessoal. Então hoje eu tô falando aqui da frequência de poder, né? Se você está usando o seu poder ou desperdiçando a sua força. Então como é que tá isso? Então nesse, no próximo curso, agora nesse próximo sábado, a gente vai ter o curso de meditação alto astral. A gente, é um workshop, né? Na prática, porque a gente vai falar, é mais do que um curso, é um workshop. Você vai tá praticando ali sete posturas de meditação, focando em você e aprendendo a ver essas energias, as energias que a gente vibra. Se você tem, se tá vibrando nessas energias de baixa frequência, né? Em hertz. Que é a vergonha, a culpa, a inércia, a dor, sofrimento, é, é, mágoa, né? Então a gente vai olhar essas, vai olhar se você tá vibrando nessa energia. Então a gente vai fazer essa calibração, vai ver o nível, né? Mapear o seu nível, avaliar o seu nível antes de começar o curso. Depois a gente vai fazer as sete posturas, né? Inclusive vai dissolver essas energias, né? Resgatar as suas partes da alma, conectar você que sou eu superior com as forças do seu corpo, a sua força da sua nascência, a força de quando você nasceu. E aí a gente vai medir novamente pra você ver como a energia influencia em tudo na nossa vida. A vibração que você faz, a vibração que você emite, né? Pras pessoas, ela retorna pra você. Então não adianta também, tem muita gente que, por exemplo, aí posta fotos sorrindo no Facebook, né? Uma alegria, mas aí por dentro tá vibrando uma energia baixa. E isso então vai acarretar nesse contratempo, né? Porque você vai e volta, vai e volta, e aí não tá feliz, não tá conseguindo mudar aquilo que você vem mudar. Então isso é interessante você fazer essa investigação, essa análise do seu próprio comportamento energético, vibracional, espiritual, saber qual a missão da sua vida, o que você veio fazer aqui, né? E lógico que eu acho que a missão da gente é fazer a gente feliz, né? E viver o seu melhor e viver em alto astral, que é o nome do meu programa. Então por isso que eu gosto de trabalhar com esse aspecto, assim, que é uma coisa muito, assim, sutil. A gente não percebe, a gente passa por cima, né? Não percebe que às vezes a energia é uma ferramenta muito importante, né? Que tá em tudo, a vibração. Então é interessante você tá olhando pra isso. E se você quiser ligar pra mim, eu passo aqui na mesa radiônica, faço a sua pergunta em qualquer aspecto aí da sua vida. E eu vou falar um pouco mais do que é meditar em alto astral, né? Então meditar em alto astral, além de você saber o nível de consciência que você tá, é também sentir a vibração do seu corpo, né? É ditar-me, né? Meditar-me. Ditar-me as sensações do corpo, ver o que que tá pego. Se eu tô com algum peso, né? Às vezes a pessoa... Eu tive uma cliente hoje de manhã, que era a primeira vez que ela tava passando com a mesa. Então a pessoa normalmente tem muito peso, assim, sensação de peso no braço, sensação de peso no pescoço, no corpo. Porque a gente fica carregando energias dos outros, muito preocupado, muita cobrança. E aí fica, né, essa coisa. Então na meditação alto astral, você vai perceber isso, né? Você vai trabalhar, vai meditar, vai fazer esse workshop pra trabalhar isso. O que que você carrega no corpo, né? Então meditar é isso, é se sintonizar em frequência vibracional elevada, é aprender a se limpar energeticamente, é ativar e harmonizar os seus chakras, né? Que são os seus centros de força de energia do seu corpo, é se sentir pleno, satisfeito, alegre, leve, grato, amoroso, é aprender a produzir energia pra materializar seus sonhos e anseios de alma. Então pra isso, pra você chegar nesse nível de, no caminho aí da iluminação, você tem que tá vendo o que que você tá carregando, né? Se é muito orgulho, se é muita raiva, se é muito ego, se é muito desejo, se você fica com aquela vontade egocêntrica, né? Não que nós não temos o que o ego não seja importante também, que a gente é ser humano. Mas você tá vibrando contraído ou expandido? Então você precisa ver isso aí, né? Como é que você vai fazer essa mudança? Então vamos lá, alô? Alô? Oi, quem é? Elisângela. Oi, Elisângela, prazer. De onde você fala e o que você gostaria de saber? Eu sou de Santo André. Santo André? Eu percebo que eu tenho muitos cortes na vida e parece que é fácil as pessoas me cortarem, né? Eu tô com um processo na justiça faz três anos e o processo não sai, tá me dando uma angústia e eu quero voltar a trabalhar e eu não arrumo nada, tá tão... Certo, e o processo... E Elisângela, esse processo seu é trabalhista? Não, esse processo é... Porque eu era funcionária pública, eu fui mandada embora, então eles têm que me readmitir, né? Ah, tá. É estar no Supremo Tribunal de Justiça. Então, tá... E tá difícil pra essa coisa sair. E qual a pergunta que você gostaria que eu fizesse aqui na mesa, assim, mais específica? Porque a mesa eu posso perguntar muitas coisas. Você quer que eu pergunte quando vai sair? Você quer que eu pergunte se tem energias externas negativas, atuando? Eu quero saber quando que vai sair, se sai esse ano ainda. Tá jóia, então. Só um minutinho, por favor. Elisângela, do quê? Locatelli. Oi, repete. Locatelli. Locatelli. Tá jóia, então. Um pouquinho só, Elisângela. Tá bom. Oi, Elisângela. Então, querida, vai sair mais pro ano que vem, tá falando aqui. E tem uma questão espiritual, que você precisa trabalhar, né? Saiu aqui uma energia mais densa. E aí você... A gente precisa trabalhar, assim. Pode dar pra trabalhar na mesa também, né? Pra fazer. E se trabalhar essa energia espiritual, as suas coisas tendem a abrir mais rápido. Entendeu? Então, é um bloqueio na sua linha espiritual. Tá bom? A linha espiritual. Isso. Que assim, tipo uma energia densa, com magia. Aí tem que investigar, né? Obsessor, essas coisas assim, tá bom? E aí depois você entra em contato, se você quiser agendar na mesa. E aí aqui, pra agora, pra energia que tá hoje, a leitura de hoje, é que vai sair pro ano que vem isso. E ainda vai demorar, né? Pro ano que vem ainda vai demorar. Então, se você conseguir já ir trabalhando o seu espiritual, dissolver esses bloqueios, aí vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Tá bom, Elisângela? Tá bom, obrigada. Então tá, um beijo pra você. Até mais. Tchau, tchau. Até. Então, vamos lá, pessoal. Se você se sintonizou aí com o meu trabalho e você quer agendar uma consulta na mesa radiônica quântica de Arcanjo Miguel, psicotrônica quântica de Arcanjo Miguel, o meu WhatsApp é São Paulo 11 992 38 7731. Então, vou falar um pouco da agenda do mês de março, né? Nós teremos agora, nesse sábado, dia 7 de março, o workshop de meditação alto astral, no qual a gente vai usar essa tabela de Hawkins pra ver as energias, né? Pra ver que energia você tá vibrando, se você tem também energias externas atuando em você, né? Interferências energéticas te atrapalhando, externas. Se são internas, se sou eu que tô causando. Dá pra ver tudo isso com a mesa, é bem legal. E depois, pra quem tá interessado em se tornar um terapeuta operador da mesa radiônica quântica, o nosso próximo, a turma, será dia 14 de março. Então, são seis horas de curso, né? Já tá incluído a mesa, o pêndulo de madeira com a ponta de chumbo, a apostila, né, da mesa, que é uma apostila bem completa, e seis horas de curso que você vai ter nesse primeiro momento. Aí, se você tiver interesse, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou te passar o passo a passo de como você, né, tá se tornando aí um terapeuta, porque vai ter o curso, depois tem a parte que você treina, você vai ter que fazer, depois de um tempo, você tem que fazer uma provinha, né, pra ver como é que você tá, se tá apto, né? Então, tem tudo isso. Depois, no dia 21, teremos o curso de Reiki nível 3A, que é o mestrado, a realização, e no dia 28 de março, a gente vai ter o workshop Mente Próspera, Mente Quântica. Então, se você quiser receber a nossa agenda, quiser saber mais sobre os nossos workshops, cursos, treinamentos, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, São Paulo 11 992 38 7731. Tem mais uma pessoa, Jean? É isso? Então, vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Simone. Oi, Simone, de onde é, então? Pode falar seu nome. Eu falo de Osasco. De Osasco, ok. Qual que é a sua pergunta? Eu queria que você visse pra mim sobre o meu casamento, porque, assim, o meu esposo tá doente, e a gente já foi em vários lugares, já fez tratamento, ele tá com algo na cabeça, passou pelo neuro, psicólogo, psiquiatra, mas não cessa a dois, já tem mais de três anos. Então, e qual que é o nome dele? É José Luiz. E você continua tratando, né, com o médico, né? Continua tratando. Continua tratando, tá tomando remédio e tudo, né? Toma remédio. É, até José Luiz? Isso. José Luiz do quê? Roseno de Souza. Não entendi? Roseno de Souza. Rosena? Roseno. Roseno de Souza. Isso. Tá bom, então, já vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Na cabeça, né, que ele tá? É. Tá jóia, então, só um minuto. Bom, vamos lá, alô. Oi. Oi, então. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa, gravei José Luiz, seu marido, você? Simone. Ah, Simone. Viu, Simone? Então, tem uma, tem um, eu medi aqui rapidamente, né? Então, tem um implante extra físico de baixa vibração dessa vida e de vidas passadas. Então, você sabe o que é um implante extra físico de baixa vibração? Sim, sim, que eu já passei por isso, já. Então, então, tem esse implante, né, tem essa coisa e tem mais coisas. Aí, teria que fazer mais questões espirituais, porque não é só dessa vida. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, ele deve ter subpersonalidades de vidas passadas que não foram resolvidas. Então, mas o problema tá, porque, assim, a gente já fez diversos tratamentos, eu não consigo engravidar, ele muda de personalidade, é muitas brigas, é muita contenda e eu já assim, não sei o que fazer, porque eu já fui em vários lugares. Entendeu, entendi, mas olha, aqui também tá mostrando, assim, que essa, ele tem um pouco de esquizofrenia, é isso ou é bipolaridade? Os dois. Então, isso também tá ligado com essa subpersonalidade de vidas passadas, é como se a pessoa se apegasse ao que já passou, a pessoa morre, mas não desapega da experiência vivida. Aí, essa experiência vivida, ela vem com a pessoa, então ela tem picos, né, e aí ela tem picos de bipolaridade, esquizofrenia, assim, até alucinações, ela vê coisas, porque ela vê coisas, ela mistura essa dimensão, né, o esquizofrênico, assim, no lado, no lado espiritual, a gente fala que ele consegue ver as várias dimensões aí, tá viajando numa dimensão, tem uma facilidade, né, tá, acho que aberto, e aí consegue ver o que ele foi na outra dimensão com essa aqui bagunça, entendeu? Então, olha, o que eu posso, aqui, o que eu posso fazer, assim, você não passou comigo, se você quiser ficar à vontade pra marcar uma consulta e fazer, né, e aí, porque, porque eu senti, você quer ver se vai continuar esse casamento ou não, não é isso que você queria saber? Isso. Então, e aí você tem, aí eu não sei se você quer tratar o seu marido ou você quer continuar o casamento, são duas coisas diferentes, você tá entendendo? Aí precisa ver o que você quer fazer, né, e aí... Não, na verdade, assim, o casamento eu quero continuar com ele, eu quero, eu queria ajudar ele, é, ver se tem como tirar, retirar isso, né, fazer disso. Tem como fazer na mesa, sim, tem como fazer o tratamento com a mesa e tem como dissolver essas subpersonalidades de vidas passadas e também, né, fazer o tratamento, assim, ele ficou aprisionado, tem pessoas que quando eu trato na mesa, que a pessoa fica aprisionada em outras dimensões com entidades, por isso que fica confuso e ele fica atacado, entendeu? Então, vamos supor que numa vida passada ele também encomendou lá uma magia negra, uma demanda, mas não que ele tenha essa consciência hoje, né, isso numa vida passada, e aí ele ficou preso lá com um mago negro, com uma entidade, e aí esse aprisionamento, porque a gente fazer uma magia pra uma outra pessoa, a gente fica aprisionado, né, energeticamente, então ele tá aprisionado com entidades, em vidas passadas, então tudo isso reflete nesse comportamento que ele tem, nesses sintomas que ele tem hoje em dia, entendeu? Aí precisa fazer, precisa fazer uma mesa mais específica, com mais tempo, tá bom, então? Você passa devagar, por favor, o seu número, por favor? Passo sim, você pode desligar e eu passo no ar devagar, tá, João? Tá bom, muito obrigada. Um beijo, boa sorte, tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos passar o meu WhatsApp, São Paulo 11, bem devagar, né, 9, 92387731. Eu sou a teacher Sônia Nóbrega, terapeuta energética, vibracional e espiritual. Então, eu vou repetir mais uma vez meu telefone, São Paulo 11, 9, 92387731. Então, eu faço atendimentos com a mesa radiônica quântica, psicotrônica de Arcângel Miguel, e também ofereço os cursos, né, de meditação alto astral, o curso pra quem quer se tornar o operador, é, terapeuta da mesa radiônica quântica de Arcângel Miguel, os reiks, né, sintonizações de reiki, e o workshop Mente Próspera, Mente Quântica. Então, é isso, pessoal. Terminou o meu programa hoje, um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau. Tchau.